Pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. O meu nome é Maicon Pérez e nesse vídeo eu vou te falar sobre o projeto TakeM7. O que ele é, como ele funciona, qual é a rentabilidade, o capital mínimo, qual é os riscos envolvidos. Para quem não me conhece, eu já opero no mercado financeiro desde 2017. Comecei operando juros, já operei dólar, já operei opções, índice, mini índice, ações, arbitragem, montagem de portfólio. Tenho conhecimento também em desenvolvimento de software, portfólio para fundo de investimento, montagem de WFA, simulação de Monte Carlo. Enfim, tudo isso eu tenho conhecimento e quando eu falo em conhecimento é muito estudo. E aprendi com pessoas que realmente vivem. Hoje a minha rentabilidade é 100% do mercado financeiro. Não vivo de curso, não faço nem nada do tipo, tá legal? E essa ideia que a gente teve foi realmente para algo que já existe, que rodo para mim, entendeu? Realmente para eu poder copiar as minhas operações. Então se você tem um investimento aí, onde por exemplo no Brasil está rendendo um X, talvez isso aqui te ajude a rentabilizar um pouco mais, ou você dividir, estou com o capital parado, quero investir um pouquinho aqui, quero arriscar. Realmente envolve risco, tá bom? Já adianto para vocês que aqui não tem promessa de lucro milagroso, nem lucro rápido, tá ok? É um processo, tá legal? Trabalho de uma maneira muito conservadora na Bolsa, tá? Lembrando que a gente, a nossa modalidade de trader, ela já é uma maneira, por exemplo, arriscada, né? Ou moderada, alguma coisa do tipo, mas dentro dos perfis do trader, eu sou muito conservador nos meus investimentos aqui, tá legal? Então, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês aqui três perfis, tá ok? De investidor, aquele que é mais moderado, aquele que é mais regressivo e aquele que é conservador, tá? Para que com o mesmo investimento, você vai ver quanto que a gente conseguiria render, tá bom? Então, eu tenho validações desse operacional meu desde 2010, caso você queira entender melhor a fundo, colocar um dinheiro a mais, tá ok? Você pode me chamar, que eu vou te mostrar, o que eu estou te mostrando aqui é desde 2015 para cá, tá bom? Mas eu tenho validações aqui desde 2010, tá legal? Lembrando, a gente não pega dinheiro de ninguém, então se alguém está falando do nosso projeto, querendo pegar dinheiro seu, não é por nós, né? Eu e toda a minha equipe, a gente não pega dinheiro de ninguém, a gente simplesmente multiplica as nossas operações na tua conta, ou seja, é um copy trader, não precisa ter computador ligado, tudo de maneira automática com a parceria que eu tenho dentro da corretora. Você só precisa estar na mesma corretora que eu, tá legal? Eu vou falar mais detalhes sobre isso até o final do vídeo, tá legal? Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês aqui a rentabilidade que vocês teriam, né? Com um investimento a partir de 100 dólares, tá legal? Em três modalidades de perfis, né? Então, aqui eu vou começar com a modalidade mais conservadora, tá? Para que você entenda, eu vou minimizar aqui, ó. Vou contar aqui, ó. A gente, eu vou te mostrar aqui tudo bem certinho, de uma maneira muito rápida, né? Suponhamos assim, Michael, quero entrar para o projeto, quero entender como funciona, mas eu sou conservador, né? Então, nos últimos, desde 2015, a gente teve o quê? Um pior cenário de 917 dólares, tá? E um lucro total de 9.024 dólares. Poxa, você deve perguntar, mas você falou que com 100 dólares eu consigo investir. Sim, você consegue. Por quê? Porque na modalidade e na parceria que eu tenho com a corretora, existe a conta PRO, que é a minha conta, e existe a conta PROCENT. Gente, o quê que é uma conta PROCENT? É uma conta onde você coloca 100 dólares, e esses 100 dólares passa a ser 10 mil dólares, 100 vezes mais. Então, você concorda comigo que você colocou 100 dólares, você está ganhando proporcional a 100 dólares, porém, você está operando com 10 mil dólares, tá? É diferente de uma conta PROCENT. A conta PRO, não. É o valor dela, é ela mesma. Porém, para quem está no COP, eu indico, ah, eu só tenho 100 dólares. Consigo entrar? Consegue, tá bom? Lembrando, não se assuste com esse resultado, que é pouco, porque tem resultados maiores aí, que a maioria das pessoas gosta, né? Eu vou deixar o melhor para o final, tá? Então, suponhamos aqui, você teria um rebaixamento máximo de 6,94%, ou seja, com 100 dólares, você teria feito essa mesma operação, porém, você lucrou 100 vezes menos. Entenda isso. Ah, eu consigo entrar com 100 dólares? Consegue, mas também o seu lucro é 100 vezes menos do que isso, né? Então, por exemplo, ah, você colocou 100 dólares, o pior cenário aqui teria sido 97, não, perdão, 9, 970, 91, 9, é, 9 dólares mais ou menos, e o teu lucro seria 90 dólares, ou seja, 100% do investimento, tá legal? Aí eu vou te mostrar agora os perfis mais arrojados, onde também a gente conseguiria fazer com os mesmos 100 dólares operados, de uma maneira mais agressiva, tá? Então, esse é um perfil conservador, ah, meu, gostei, é o que eu quero, entendeu? Eu tenho 1.000 dólares, com 1.000 dólares eu faria isso? Faria. Com 1.000 dólares numa conta normal, você teria operado do mesmo jeito, entendeu? Um drawdown de 917 dólares e o lucro de 9.024 dólares. Isso no decorrer desses sete anos, ou seja, viu que é bem conservador? Eu expus do teu capital apenas 6,94%, entendeu? Tem pessoas que operam com 70% de drawdown. O que é drawdown? Rebaixamento, entendeu? Suponhamos que você colocou 100 dólares, você tinha ficado negativo até 70 dólares, 70% de rebaixamento. O meu rebaixamento está em 6,94%, tá bom? Em 7 anos, o pior cenário foi 6,94%. Tá legal? Então, só para você ter uma noção, e aí você teria faturado 9.024 dólares, com o pior cenário de 917 dólares. Então, esteja na cabeça a partir de agora. Tudo que eu mostrar, você pode ter 100 vezes menos, operando com 100 dólares na conta. Tá legal? Para a gente fazer a mesma conversa, conversar na mesma língua. E aqui, se você reparar aqui, a gente não teve nenhum mês finalizando negativo. Nenhum mês, tá? Isso eu tenho comprovado. Desde 2010, a gente teve meses com pouquíssimos lucros, coisa de 1, 2%, mas nunca fechamos negativo o mês. Tá legal? A gente nunca fechou negativo, tá bom? Então, essa é a curva de capital, né? Está vendo que ela é crescente, né? Desde 2015. Caso você queira antes, eu também consigo te fornecer um relatório de antes, tá bom? Caso você for investir mais, é só me pedir, tá bom? Agora vamos para o outro perfil. Esse perfil já é um pouco mais, não, bem mais arrojado, né? Ele é um perfil onde eu me alavanco mais, porém com o mesmo capital, tá ok? O mesmo capital. Como que você prova isso, Maio? Simples assim. Você está vendo aqui que a gente teve um rebaixamento de 100 mil dólares? É dólares, tá? Está vendo? Porém, você tem que olhar isso aqui. Isso foi 22,33, 36%. Ou seja, isso não teria quebrado você. Em sete anos, não teria quebrado. Então, caso você colocou no juros sobre juros. Aqui já é uma aplicação de juros sobre juros. O outro que eu te mostrei não é juros sobre juros, é juros simples, tá legal? Então, aqui, nessa modalidade, você não sacou. Ok? 100 dólares, só tirei agora, depois de sete anos, tá ok? O que aconteceu? Eu teria faturado no caso, deixa eu pegar aqui, a calculadora só para ficar mais fácil de você entender, 684 e 146 dividido por 100. Você teria faturado 6 mil dólares, isso com 100 dólares de investimento, tá legal? Ah, aí você multiplica, aí se eu tivesse 200, era o dobro disso, 300, era 3 vezes isso, tá legal? Só para você fazer a conta na tua cabeça. Ah, então, se eu colocasse mil dólares, eu teria feito isso daqui? Não, aqui está para 10 mil dólares. Então, seria 10 vezes isso, 10 dividido por 10, esse valor, tá legal? Então, questão de você colocar a matemática na tua cabeça aí, legal? Então, o pior cenário foi 22% do capital, do saldo, do quanto você tinha na conta. Ou seja, se você tivesse 10 mil de lucro, no máximo que você ficou negativo foi 2.360 dólares, tá legal? Lucro líquido, 684 mil dólares com 143. Então, aqui a gente teve esse faturamento e esse o pior cenário, tá bom? Então, eu não vou entrar em detalhes desses outros valores aqui, o que funciona, porque não vem ao caso. E mais uma vez, mostrando aqui para vocês, a gente não teve nem um mês fechando negativo, tá legal? Então, isso, você faz com o mesmo financeiro, com os mesmos 100 dólares, eu consigo colocar você nessa modalidade também. Só que essa é uma modalidade, jamais eu chamo de perfil moderado, né? Perfil moderado aqui. Por quê? Porque você arrisca um pouco mais, mas eu tenho uma mais arrojada ainda, tá ok? O que é essa perfil arrojada? Suponhamos, igual eu falo para você, você tem... Ah, eu tenho 300 dólares aqui, eu quero investir, eu quero arriscar nisso. Coloca 100 em cada um dos perfis. Gente, eu trabalho com mais perfis, porém aqui no COP eu montei só três perfis. Então, eu coloco 100 dólares em cada perfil, eu estou diversificando o meu investimento. Posso sacar por mês? Sim, lembrando que para você sacar todos os meses, você precisa entender de que o juros sobre juros não vai funcionar. Então, você fala assim, poxa, eu quero sacar todo mês. Então, imagina que a gente está faturando aqui de 100 dólares foi para 150 e você quer sacar 100, lembre-se de uma coisa. Depois o robô vai operar como se tivesse 100 dólares e não 150. Então, uma operação que era para entrar, por exemplo, com um contratinho, né? Por exemplo, com dois, ele vai entrar com um ou com 0,5, entendeu? Só isso que você tem que entender, porque você está sacando o teu investimento, tá legal? Vamos lá, agora para o perfil mais agressivo que eu tenho, tá bom? Esse é o perfil mais agressivo que eu tenho, que com os mesmos investimentos a gente fez isso. Porém, de uma maneira muito mais alavancada. É você pegar o lucro e fazer o juros sobre juros de uma maneira bem exponencial. Olha aqui para vocês terem uma noção. Isso com uma conta de 10 mil dólares, você consegue fazer com 100 dólares, a partir de 100 dólares, tá legal? A gente teria um pior cenário de 581 mil dólares. Porém, lembrando, isso foi o equivalente a 33,25% do capital. Ou seja, se tivesse com 10 mil dólares, teria ficado negativo no máximo 3.325 dólares, tá legal? E aí, ele faturou um lucro líquido de 3.226.300. Pessoal, eu não gosto nem de falar muito sobre isso. As pessoas acham que é loucura, que é isso. Mas é validação. Aqui não mente para mim, porque eu criei isso com WFA. Eu criei isso com simulação de Monte Carlo. Quem entende um pouco vai saber, tá bom? Então, não é para iludir ninguém, realmente existe esse perfil. Maicon, mas qual que é o meu risco? Eu vou falar mais adiante, tá legal? Então, vamos lá. Aqui, mais uma vez provando que nem um mês a gente fechou negativo. Desde 2015, a gente teve esse cenário aqui mostrando que finalizou todos os meses positivos. Então, poxa, aqui você pode pegar os mesmos 100 dólares e fazer a conta. Poxa, 100 dólares aqui, como que ficaria? Com 3.226.300 dividido por 100, você teria ganhado 32 mil dólares. Isso vezes, vamos jogar 5, dá 161 mil reais. Tá legal? Isso no decorrer de 7 anos, desde 2015. Se eu colocar desde 2010 aqui, vocês vão se assustar com os valores, porque é juros sobre juros. Lembrando, caso você não tenha sacado. Então, esse foi o lucro que a gente obteve. Tá legal? Essa é a curva de capital. Olha aqui para você ver. Ele vai faturando um pouquinho, um pouquinho. Conforme vai ganhando lucro, a curva vai ficando mais exponencial. Tá vendo? Então, conforme você vai tendo lucro, vai exponencial. A pergunta é, Marco, mas você deixaria esse valor? Eu, pelo meu perfil, eu tenho contas assim já, tá? Eu tenho contas com 10 mil, eu tenho até contas com mais financeiro, tá bom? Alocado nisso daqui no projeto meu. Porém, eu estou aqui no início ainda, né? Eu não cheguei nessa curva ainda, tá? Sendo bem sincero com vocês, eu não cheguei nessa curva aqui ainda. Eu projeto isso para mim, tá bom? Daqui 3 anos, já vou estar por aqui mais ou menos, entendeu? Eu projeto isso para mim. Eu já estou nisso. Você está entrando num negócio que é meu. Eu tenho isso, entendeu? Então, a segurança de que você está com uma pessoa que está no projeto com você, arriscando assim como você, isso eu te dou garantia, tá bom? Isso eu te dou garantia, porque pelo meu copy, você vai ver que os resultados vão ser multiplicados. Então, a minha conta está rodando, a tua conta também vai rodar em cima dos meus resultados, tá legal? Agora, vamos lá. Como que eu faço para participar desse projeto, tá legal? Vamos passo a passo agora, né? Então, primeiro passo. Investimento mínimo. 100 dólares. Taxa de instalação. 0 dólares. Tudo de graça, tá? Eu não cobro taxa de instalação, tá bom? A única coisa que a gente cobra é 50% do lucro mensal. Isso de maneira automática. Você não precisa nem se preocupar. Se eu faturei 10 dólares na sua conta, 5 dólares vai para a minha conta. Isso já é copy montado certinho, entendeu? Você não precisa nem se preocupar. Todo final de operação vai 50% para mim e fica 50% para você. Tá legal? Eu também estou desenvolvendo uma modalidade de indicação, onde eu tiro do meu lucro uma porcentagem. Então, assim, tudo que você puder e quiser indicar para os seus amigos, do meu lucro, a gente tem uma porcentagem, tá bom? Então, essa porcentagem é bem legal. Ela é de 30%. Ou seja, se eu ganho 50%, 30% do meu lucro vai para você também de maneira automática. Só que isso a gente tem que conversar. Fala, Michael, eu tenho interesse em fazer parte do projeto. Quero por 100 dólares em cada um dos perfis. Eu tenho vídeo explicando como que faz, tudo certinho, do zero. Bem do zero mesmo, para que você se sinta seguro, entendeu? Você vai falar diretamente comigo ou com alguém da nossa equipe aí também, tá? E aí, você fala, depois que você entrou para o projeto, você pode divulgar. Antes, não. Você tem que fazer parte do projeto para poder divulgar, tá legal? Aí você tem o teu link de afiliado, aonde o meu lucro eu divido com você, tá bom? Então, isso mensalmente. Então, você pode criar uma renda a partir disso também. Ah, eu só tenho 100 dólares para investir, porém eu quero fornecer para os meus amigos. Eu tenho amigo que tem mil, que tem 500 dólares. E você pode investir, né? Os 100 dólares seus, tá ok? E ganhar 30% do meu lucro, dividir por você também tudo de maneira automática. Vai direto na tua conta da corretora, tá bom? Corretora que a gente usa. É a Roboforex. Pode ser por outra? Não, porque o COPE é na Roboforex, tá legal? Então, corretora, Roboforex. E o risco? Agora é a parte mais delicada, né? Eu, atualmente, desde quando eu fui para Singapur e estudei, eu coloco na conta aquilo que eu estou disposto a perder. Ponto final. Não tenho nem que te iludir com isso, tá? Não faço nem questão de iludir ninguém com esse sentido. Então, se eu estou colocando mil dólares, você está arriscando mil dólares. Ponto final. Se você está colocando 100 dólares, você está arriscando 100 dólares, né? E ponto final. Então, a minha pergunta para você é, se você perder 100 dólares hoje, você vai fazer diferença? Muita diferença, muita diferença. Claro que diferença faz, né? Claro, ninguém quer perder. Vai fazer diferença no teu orçamento? Vai te prejudicar? Se a resposta for não, entre. Se a resposta for, vou colocar mil dólares, mas se eu perder não tem problema nenhum? Entre. 10 mil dólares, se eu perder não tem problema nenhum? Entre. Por que que eu estou falando isso? Eu tenho validação desde 2010. O que eu estou falando para você é uma coisa extremamente segura. Que desde 2010 não aconteceu de perder. Por que que você prova isso para mim? Simples. Olha aqui. Está vendo esses rebaixamentos? 33%. 22%. 6,94%. É com base nisso que eu traço o meu gerenciamento. Então, poxa, se eu coloquei 100 dólares e o meu pior cenário desde 2015 foi 6,94%, ou seja, não foi nem 10 dólares. Você entra nisso? Você arrisca nisso? Ah, mas e se acaso for? Pense nisso também. Se acaso for 100% de rebaixamento, porque com base no passado a gente projeta o futuro, mas não é uma garantia, né? Pode ser que essa curva de capital fique assim, depois ela caia aqui e depois vai. Pode. É mercado financeiro. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu estou nisso há cinco anos. Entendo de risco, entendeu? E sou um bom trader, porque há cinco anos eu nunca vivi de curso, entendeu? Eu vivo do mercado financeiro. Então, sobre gerenciamento, eu deito e durmo. Então, o que eu estou falando para você é realmente pensando o pior dos piores cenários. Então, se o valor que você está investindo é perigoso, você não pode perder, não entre. Espera um pouquinho. Vai guardando o dinheiro, entendeu? E reserva e depois vem para o projeto e entra. O projeto vai durar. Isso é um projeto que a gente está criando para a vida, não é um negócio que eu vou ficar dois, três meses e sumir. Não. Isso não. Tá ok? Tendo pessoas, nós estamos contratando equipe de marketing, tenho parceria dentro da corretora. Acabei de ter uma reunião com o pessoal dentro da corretora, entendeu? Então, eu tenho que deixar bem explicadinho para que no dia de amanhã, se porventura acontecer, você esteja ciente. Tá bom? Então, assista esse vídeo de novo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Aqui abaixo na descrição vai ter o meu contato ou o contato da pessoa que te passou, para que você esteja ciente dos riscos. Mais uma vez, eu vou passar os lucros aqui que a gente teve, né? Pior cenário. Isso com base em 10 mil dólares, tá? Uma conta de 10 mil dólares, que é a maioria das minhas contas, ela tem esse valor. Tá legal? Então, foi um pior cenário de 917 e eu faturei 9.024, ou seja, quase 100% nos últimos sete anos, tá? Aqui com os mesmos 100 dólares, com o mesmo 10 mil dólares, o meu pior cenário foi 100 mil e 22% com o meu pior rebaixamento. 100 mil te quebrou? Não. Olha aqui, tá vendo? Se quebrou, pessoal, estava aqui, a curva estava aqui, tinha finalizado aqui. Então, não quebrei. Muito pelo contrário, faturei muito. Com 10 mil, eu fiz 684 mil, tá bom? E aqui, o mais alavancado possível, tá bom? Que eu recomendo você, sim, participar, tá bom? Porque você está arriscando pouco para ganhar muito. Isso é o intuito do projeto, tá bom? Arrisque pouco para ganhar muito. Então, você está ganhando aí, no caso aqui, né? 3 milhões e 226 mil com 10 mil de investimento. Maico, isso vai acontecer? É a estatística. São 10 anos, são 12 anos de validação. Tá legal? Então, pense nisso. Poxa, 12 anos de validação. Eu estou arriscando 100 dólares para ganhar pelo menos 160 mil reais. Você está arriscando mil reais para ganhar 160 vezes mais. Se der errado 10 vezes e na 11ª der certo, você ganhou muito dinheiro mesmo assim. Se o lucro for pela metade, poxa, em vez de 60, 60 mil, eu ganhei 50 mil, você ganhou 50 vezes mais do que você está investindo. Não 100 vezes, né? Porque você está investindo 500, 100 dólares é 500. Então, olha isso. Olha, o invista pouco e ganhe muito. Esse é o intuito do projeto. Invista pouco e ganhe muito. E aí, no decorrer dos anos, a gente vai estar sempre junto. Só que esteja ciente do risco. É tipo assim, a maior preocupação com o seu dinheiro. O nosso projeto aqui não é nada para tirar o seu sono. Tirar, que você faça loucura. Não, coloque aquilo que você pode arriscar, entendeu? E esqueça esse dinheiro. Esqueça. Deixa ele aí rendendo, rendendo, rendendo. Igual o teu dinheiro que está no banco, caso você tenha. Tá bom? Você deixa lá e você esquece. Você fica preocupado olhando. Não. Se você tiver essa mentalidade, o longo prazo vai te trazer muito retorno. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma dúvida do projeto, entre em contato comigo. que eu estou à disposição para poder solucioná-las aí e você fazer parte do projeto. Tá legal? Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.